Já tomasse muito banho hoje? É, youtuber Júnior Mostra, se segue lá, certo? Júnior Mostra, Júnior Mostra, não é youtuber. Júnior Mostra. É, valeu, obrigado. Oi? O papel pode alocar? Não, tu só ia marcar lá, Júnior Mostra, é só lembrar do Júnior. Júnior Mostra, é o que sabe tá bom. Olá seguidores, voltamos mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês. Mas antes se inscreva aí, nesse nomezinho vermelho. Deixa o like, compartilhe com seus amigos, certo? Compartilhe pra que chegue a outras pessoas em outra cidade, né? Com seus vizinhos, certo? É isso aí, nós estamos aqui na praia em Piedade pra mostrar vídeos pra vocês diferenciados. Olha aí seguidores, assista o vídeo até o fim. Deixa o like, olha aqui onde a água está chegando aqui, olha aí. Vê só, tô de caixa comprida, tô de tênis, que eu vim fazer matéria, né? Que os seguidores pediu, aquilo que vocês pedem a gente faz. Como o governador de Pernambuco, né? Não declarou feriado nenhum, segunda ontem, hoje, terça, amanhã. É tudo normal, mas a praia está lotada. Vou mostrar pra vocês ali na frente, certo? Aqui tem algum espraca aqui, ó. Aqui é proibido estar aqui, mas olha aqui, ó. A onda está bastante forte. Tô mostrando pra vocês, deixa o like, compartilhe. Assista o vídeo até o fim. Vamos pro vídeo. Tá mostrando pra vocês aqui, continuando aqui. Nós estamos aqui em Piedade, mostrando pra o nosso canal. O Júnior Mostra, vocês aí, seguidores, que já passaram por aqui faz anos, né? Faz tempo e nós estamos hoje aqui fazendo matéria diferenciada aqui pro nosso canal Júnior Mostra. Essa área daqui é a área que é mais proibida, né? Que, é... Vários tubarões e tal, essas coisas. Eu tô vendo aqui que a onda está bastante forte e também a água está bastante suja. Suja, é uma água preta, né? Do mar que, de repente, pode vir até um tubarões daqueles, né? Nas algas e não dá pra você ver. Só lembrando, você que vem de Moreno, você pega um ônibus, que eu fiz, né? Desce Jabotão e pega ou o micro-ônibus, né? Ou o Piedade, Jabotão dos Guararapos, certo? Vai pagar apenas, né? 8,20, certo? 10,4,10, certo? Júnior Mostra, continuando, mostrando aqui, ó. Olha aqui como é que está aqui. A água preta, muito suja. Suja demais aqui, ó. Muito suja. Essa área daqui é uma área bastante perigosa, certo? Bastante perigosa aqui, né? Onde se aparecem vários tubarões, certo? Aqui na Praia de Piedade. Já tô vendo aqui o rapaz aqui com caça-ouro. Olha aqui, ó. Então a gente vai continuando, né? Mostrando, viu, seguidores? Vocês que pediram aí no Instagram. Vocês que pediram aí pra gente vir aqui, tá certo? No Scoop de WhatsApp. Falou disso, moto da cidade de Moreno. Esposo da nossa amiga Sueli, que pediu, né? Aparece lá, Júnior, na praia. Mostrar a matéria diferenciada. Várias pessoas. Olha aí, a gente tá mostrando pra vocês aqui. Vamos tentar puxar mais aqui um pouquinho. Se eu tivesse aqui de bermuda, né? Eu ia... Eu ia... Dar uma entrada, mas... Como eu estou de caça comprida, né? E tênis, não dá pra mim entrar. Mas aí a gente tá mostrando pra vocês aqui a noção de várias pessoas. Aqui em Piedade hoje, as pessoas... Várias pessoas, né? Tá montada aqui, certo? E a gente tá mostrando aí pro nosso canal. Júnior, mostra. Olha aí, seguidores, cara aqui. Dando um treinozinho aqui, levantando aqui de boa, olha. Olha aí, olha. Só na praia aqui de boa, dando treinozinho aí, olha aí. E o menino aí, o nosso canal Júnior mostra. Olha aí, seguidores. Nós já estamos aqui já em outro ponto aqui. Aqui é que tem gente mesmo, certo? Estão mostrando aqui pra vocês. Alô, vocês de Maceió, Alagoas, Paraíba, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês já passaram aqui pela praia, certo? Governador de Pernambuco, né? Não decretou feriado. Mas ninguém vai ficar em casa sem emprego, sem nada. Temos que sair, né? Curtir as praias, certo? Passamos muito tempo em casa. Então nós estamos mostrando aqui pra vocês. Pra o nosso canal, Júnior mostra. Se inscreva, deixa o like, compartilha. Assista o vídeo até o fim. Nós estamos aqui mostrando matéria diferenciada. Vocês que pediram, né? Essa parte daqui é uma parte que está mais limpa a água. Onde tem mais pessoas, né? Várias crianças lá dentro. Olha aí. Ele está mostrando pra vocês. Como eu estou de tênis, estou com... Tênis aqui já cheia de areia, tudinho aí. Mas ele está mostrando pra vocês aqui, olha aí. Sete seguidores. Está mostrando aí pra o nosso canal, Júnior mostra. Não dá pra mim aproximar muito, certo? Mas a gente está mostrando pra vocês aqui. Várias pessoas. Vou ter equipe aqui. Várias pessoas que vêm de bike, certo? Olha aí. Deixa o like, compartilha. Júnior mostra. Então o rapaz aqui informou pra mim, certo? Ele até brincou comigo. Não, não vou ser entrevistado não. Estou devendo pensão. Ele informou pra mim aqui que essa área daqui é uma área que você pode trazer sua criança sossegada, certo? Você fica de boa aqui com as suas crianças, como as crianças estão aqui brincando na areia. Que é nenhuma, certo? Aqui, bastante gente aqui, lotadíssimo, certo? Várias pessoas. Olha aqui. Agora a gente segue aqui em frente, mostrando aqui. Já aqui em frente aqui. E agora aqui em frente aqui tem gente aí. Várias pessoas aí em frente aí. O nosso canal Júnior mostra. Está mostrando pra vocês. Agora lá na parte lá da igrejinha. Aí que é mais perigoso, né? O rapaz informou, certo? Júnior mostra. Se inscreva no canal pra ajudar esse canal. Olha aqui, minha bênção. Somos aqui com o senhor aqui. Como é o seu nome? Nivaldo Cavacanto de Lima. Nivaldo Cavacanto de Lima. Conhecido como Tubarão. Conhecido como Tubarão. Apesar que aqui na Saara não tem Tubarão não, né? Tubarão é o seu Nivaldo. Faz tempo que o senhor vem aqui, né? Faz mais de 40 anos que eu venho aqui. E dia de hoje, né? Se hoje estivesse acontecendo o Carnaval, onde o senhor estaria? Aqui mesmo ou em outro lugar? Eu estaria aqui. Estaria aqui, né? Eu não cheguei na Carnaval. Um lugar sossegado pra estar com a família, né não? É lógico. Tá no ar mais tarde, no Júnior Mostra, viu? Olha ela. Aí está o nosso cartão aí. Pronto. Pronto. Um serviço pra você ver e pra ver o que estão fazendo pela essa praia aqui. Tá certo. Porque a gente merece coisa melhor, pô. É verdade. A gente tem que pegar as baratas. É bom pro governador ver essa situação. Entendeu? Isso é impossível. Não tem o policiamento. Não tem nada. A gente veio aqui pra entrega as baratas aqui. É mesmo. Até agora eu não encontrei um carro de polícia por aqui. Trai animal pra dar banho. Pra aquilo. A água que é cheia de poluídea, cheia de risco. Não limpa esse sardafo aqui. É verdade. Não tem orientação de ninguém pra orientar o que deve fazer, o que se deve fazer. Não tem um corpo de governo de salva-vindas aqui. Não tem. É verdade. A gente vê que tem várias crianças dentro da praia e infelizmente não tem ninguém pra indicar, né? Avisar alguma coisa, né? E a gente tá mexendo esse povo aí. Que se acha que ele quer... Vai fazer pra governar. Porque já botou os guaratas. E nada não tá sendo feito. Essa beleza aí que estão fazendo aí. Mas eu tô esquecendo da velha da placa. Isso aí é só pra quem tem dinheiro. E a gente daqui? É verdade, meu amigo. Somos moradores daqui. É verdade. Entendeu? Eu entendi. É isso aí. Valeu. Um grande abraço. Que tudo de bom pra você. Bom, então obrigado pela entrevista. Obrigado. Olha aí, seguidores continuando. Estamos aqui no outro ponto aqui. Que tem várias crianças, várias pessoas. Tá lotadinho aqui, viu? Bonitinho aqui. Júnior Mostra. Não esqueça de deixar o like. De assistir o vídeo até o fim. De ajudar esse canal. Siga aí, tá certo? Você vai estar nos ajudando. Júnior Mostra. Hoje aqui na Praia de Piedade, Jabuatão dos Guararapes. Olha aí, gente. Encontramos aqui agora Alex aqui na praia. E aí, Alex? Bom dia. Bom dia não. Boa tarde, né? Se hoje não fosse carnaval, tu estaria aqui mesmo ou tava na Gumbroco por aí? Estava aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Gosta sempre de vir aqui? Tá com a família aqui hoje, né? Segue lá, viu? Júnior Mostra. A Mastada tá no ar. Valeu. Essas aí, gente. Encontramos aqui mais um seguidor aqui. E aí? Se hoje fosse carnaval, tu estaria por aqui mesmo ou tava na Gumbroco? Ó, linda. Ó, linda, né? Sempre vem aqui ou é a primeira vez? Sempre vem aqui. Tá com a família aqui hoje de boa, né? Mas tá gostando aí da praia? Tá. Beleza. Júnior Mostra. Tamo junto. Olha os seguidores. Lembrando pra vocês. Hoje é dia 1, viu? Dia 1 do 3, 2022. Nós estamos aqui na praia de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Amostrando pra vocês, pra o nosso canal. Júnior Mostra. Olha aí, ó. Nessa parte daqui não tem muita gente não, mas naquela parte dali, ó. Várias pessoas. Várias crianças. Olha aí, amostrando pra vocês. Siga lá o nosso canal. Deixa o like aí. Matéria diferenciada. Júnior Mostra. Essa aí, gente, continuando aqui. Estamos aqui com um amigo. Como é seu nome, Guerreiro? É Adams. Adams. Faz tempo que você vem aqui na praia, Guerreiro? Pouco tempo. Pouco tempo, né? Se hoje estivesse valendo o carnaval, estaria por aqui mesmo ou estaria em outro lugar? Não, estaria em casa de praia. Casa de praia, né? É. Pronto. Aqui é pro nosso canal Júnior Mostra, fazendo matéria hoje aqui em Piedade. É um prazer. Siga lá, viu? Beleza, meu querido. Tá certo. Obrigado. Júnior Mostra. Essa aí, gente. Encontrei aqui, ó, mais dois amigos aqui na praia aqui. Vem sempre aqui, Guerreiro? Sempre. Sempre, né? Mas se hoje, ó, vai pra sair, ó. Mas se hoje estivesse rolando o carnaval, que infelizmente não é feriado. Estava aqui mesmo ou estava em algum broco? Rapaz, eu acho que estava em algum broco, né? Estava em algum broco, né? Mas está se orgando já, vai embora já? Vai embora já, é? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? E aí, né? Tu está sabendo que infelizmente não é feriado, não. Então, o governador não decretou feriado em Pernambuco, certo? Tá certo. Está todo mundo trabalhando normal, é? É, como é que vai ganhar dinheiro, né? E eu estou vendo aqui a praia, andei aqui só, não estou vendo policiamento, alguma praia que indicando, bombeiro, não tem nada. Eu vi já, eu vi já. Então, é bom ter, né? É bom ter aqui pra... Muitas crianças dentro da praia, né? Perigoso, né? Valeu, Guerreiro. Então, obrigado. Bom divertimento pra vocês aí. Vamos chegar aqui, Alex, aqui. Eu estou aqui na praia aqui de Boia, Alex. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Sempre que está por aqui, Alex, aqui em Piedade? Sempre que possível. Tu gosta sempre de vir aqui, né? Com certeza. E se hoje, Alex, estivesse rolando aí os brocos na rua, o que é que tu... Estava nos brocos ou estava por aqui mesmo? Eu estaria nos brocos. Estaria nos brocos, né? Mas como o momento não permite, a gente vem e relaxa aqui na praia. Tá certo, Alex. Bom divertimento pra você aí. Está com a família por aqui mesmo, com a família, né? Já está, eu estou solto. Bom, nosso canal lá é Junior Mostra, visto no YouTube. Valeu, obrigado. É isso aí pro nosso amigo Alex. Pô, manda vocês aí, seguidores. Tem um rapaz do barco aí, querendo alugar, você chegando aqui também. Tem gente que gosta de dar uma volta pro dentro do mar, né? Sossegado assim, né? Olha aí, ó. Eu não sei o preço, certo? Mas só é você falar com o rapaz aqui, ó. Eles ficam todos aqui atrás de mim, né? Só é alugar, viu? Pra dar aquela voltinha aí, você que tem coragem, dentro do mar, de barco. Certo? O Junior Mostra. Ele ali tá longe, viu? Olha aí, gente. Tá mostrando como é que eles tiram aí, ó. O trabalho bonito aí, ó. Dos guerreiros aí, ó. Bota o rolo debaixo, né, irmão? Aí quando empurra, o rolo anda, certo? Aí ele sai também, olha. Vê que trabalho bonito aí, ó. Tá vendo? Vale a pena o trabalho dos guerreiros aí, olha. Tá vendo como é que eles tiram dentro do mar, certo? É luta, é luta, é trabalho esforçado. Tem que valorizar mais esse pessoal aí, esses pescadores, viu? Olha. Trabalho bonito aí, ó. Aí vem, coloca outro debaixo aí, ó. Pensa que é fácil, olha. É trabalho, viu? Tem que ser mais de 10 homens aí, 20 homens pra empurrar, olha. Colocou ali debaixo ali, aí o outro vem, empurra. Pega o embalo, ó. Tá vendo? Trabalho do guerreiro, são um trabalho bonito, esforçado, né? Pescadores, que deveria ser mais valorizado. Aí tudo que coloca a talba, aí ela vai, pega o embalo, olha. Vendo aí, ó. Tem que empurrar com força mesmo pra subir. E Júnior mostra, passando as informações pra vocês, o guerreiro pediu aqui pra gente mostrar, olha. Tem que ter força, vem, olha. Pra empurrar. Aí coloca a talba lá de novo, entendeu? Aí quando alguém aluga ele, ele vai lá dentro, certo? Ou então pra ir pescar também. Júnior mostra, mostrando pra vocês aí, pro nosso canal. Deixa o like, compartilhe, comente. Júnior mostra. Estamos aqui com um amigo aqui, ó. Foi pegado ali uns quatro peixes, não foi? Foi. Que peixe são esses, mano? É, duas bifundas, um boca molde, uma serra e uma garajuba. Uma garajuba. Demorou muito pra pegar esses peixes lá. Os trabalhos do guerreiro aí, é um trabalho esforçado, né? Trabalho de luta mesmo, de verdade. E o preço compensa. O preço compensa. Só a mão de obra de ir lá dentro pegar, é uma mão de obra muito grande. E no caso eu vejo que ele trata aqui na hora, né, mano? Já vai tratadozinho, né? Na hora. Tratado na hora. É um peixe fresquinho, sem levar gelo, sem nada. Natural, 100% natural. Vamos mostrar aqui pra vocês verem, seguidor. Olha aí, ó. Tratado na hora aqui, olha. Já tá tratadozinho aqui, ó. É, aproveito que não é toda hora não, viu? Aqui o cara aí voa. Continuando aí, gente. Essa área daqui, você pode perceber. Não tem quase ninguém por aqui. Só o homem que tá jogando bola ali, mas mesmo longe. Porque essa área daqui é uma área muito arriscada de tubarões. Águas são pretas, pretas, pretas. Verdado, olha aí, ó. Aquele lodo, um lodo terrível, olha aí, ó. Tá mostrando aí pra vocês, pro nosso canal, Júnior Mostra. A água tá chegando aqui nos meus pés aqui, ó. Eu estou com o tênis todo molhado, certo? Mas é o jeito na praia aqui, né? Olha aqui, vê só. Essa área daqui não tem ninguém. Porque tem as fracas indicações, certo? Na área de cima ali, né? Não tem ninguém aqui, certo? Olha aí, mostrando aí, ó. Deixa o like, comenta. E quando vim aqui em piedade, não vem pra essa área daqui, viu? Que é muito perigosa, viu? Júnior Mostra, mostrando pra vocês. Olha aí. Deixa o like. Olha aí aqui, o nosso amigo fofa. Lá de Moreno, rapaz. Desculpa aí eu chegar de repente assim. Olha, e aí, se hoje fosse carnaval, tu estaria por aqui mesmo na praia, em outro lugar ou na Gumbroco? Lá em Moreno, hoje, parece que era alternativa, né? Não, eu estaria em Moreno mesmo, né? Porque eu gosto de brincar com carnaval em Moreno, que é um dos carnavals melhores de Pernambuco. Eu gosto de ir Moreno. Eu tava em Moreno, me organizando, ia dormir um soninho agora de tarde pra brincar, alternativa à noite. Tá certo. Já tá se organizando pra ir embora já, né? Tô, tô, tô. Pronto. Valeu. É isso aí, gente. Isso foi nosso amigo fofa da cidade de Moreno. Júnior Mostra. Mostrando pra vocês aqui, ó. Tudo fechado aí, as lojas aí, lotérica. Olha aí, ó. Mostrando aí pra vocês terem a noção aí, olha aí. Lotérica fechada aí, mostrando aí, tá vendo? Então, o que adianta? O que adianta? Olha aí. Olha aí, ó. Tá mostrando pra vocês aí, vocês ficarem informados. O que adianta ter... Olha aí, lotérica aqui, jabotão. Tudo fechado. O que adianta não ter colocado o feriado? Olha aí, ó. Tudo fechado, né? Aqui, o Pernambucano aqui tá aberto, mas vem aqui. Essa praça aqui é onde fica bastante movimentada, mas vê como é que tá. Olha aí, ó. Pouca gente por ali, tudo fechado, certo? Só o mercado aqui tá aberto, entendeu? Agora uma hora dessa, 1h45 da tarde. Aí a gente tá mostrando pra vocês aí, ó. O nosso canal. Júnior Mostra, o shopping lá, Iapuatam Center. Fechado lá, ó. Puxar aqui pra vocês terem... Terem suas dúvidas, ó. Aí, fechado, Iapuatam Center, certo? Tudo fechado. Tá mostrando pra vocês aí, pro nosso canal Júnior Mostra. Júnior Mostra. Já estamos aqui em Moreno. Só a loja de sapato aqui aberta. E a loja aqui, Shopping 10 também aberta aqui, certo? Mas o restão é tudo fechado aqui, ó. 13h10 da tarde. Olha aquelas dali de frente ali, é tudo fechado ali, ó lá. Puxar aqui pra vocês verem, ó. Tudo fechado aí, tá mostrando pra vocês aí, ficarem informados aí, ó. Júnior Mostra, né, como não é feriado, certo? Não é feriado, né, que o governador de Pernambuco, infelizmente, não declarou feriado. Mas eu estou mostrando pra vocês aqui, só farmácia, né, aberta. Júnior Mostra, mostrando pra vocês o silêncio que está a rua. Não sei onde é que o povo tá. Tá na praia, tá, tá... Não sei, na casa de praias, na casa de família, nos sítios. Olha aqui, ó. Cidade de Moreno, aquele deserto. Júnior Mostra, mostrando pra vocês. Farmácia e mercado estão abertos. Mas o restante, banco, tudo fechado, certo? Olha aí, mostrando pra vocês aí, ó. Júnior Mostra, inscreva-se no canal. Deixa o like. Valeu! É isso aí, seguidores. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes, inscreva aí, Júnior Mostra. Deixa o joinha pra faltar no seu canal. E aperta o sininho lá pra ficar informado do vídeo de novo. Você viu aí a matéria muito boa, né? Na Praia de Piedade, certo? Já botando os Guararapes e mostrando pra vocês, né? O governador de Pernambuco não declarou feriado, né? Na segunda normal ontem, hoje terça. Dia 1 normal, amanhã dia 2 normal. Mas as lojas estão todas fechadas. Olha aí, ó. Tudo fechado, tá certo? Olha, por ali, ó. Tudo fechado. A gente vê ali, ó. Poucas pessoas, poucos movimentos. Estamos aqui de frente aqui, ó. A caixa, espozendo ali, ó. Certo? Espozendo ali. Não tem ninguém dentro, certo? Olha lá. Pão fechado, né? Itaú, caixa também fechada, certo? A gente mostra que tá tudo fechado. Então o governador era pra ter liberado, certo? Era pra ter liberado feriado total, pessoal, pra gente que tá na rua mesmo, tá certo? Trabalhando, fazendo seus afazeres, usando a máscara. Isso é que é importante. Então é isso aí, gente. Só lembrando pra vocês. Já botando os Guararapes. Menos, poucos movimentos. Mostrando pra vocês aí, pro nosso canal. Júnior Mostra. Se inscreva. Deixa o like. Compartilha aí. Esse dia tem matérias diferenciadas pra vocês. Valeu. Júnior Mostra. Inscreva-se no canal. Compartilhe.